Bom pessoal, mais um videozinho aqui no tema raridades, hoje vamos falar desse rádio aqui, rádio Axel, modelo TR61P, os rádios costumavam ter nos modelos as iniciais TR, em alusão aos transistores, que era novidade na época, foi entre aquela transição que saiu as válvulas e começaram a usar os transistores, 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 a maioria dos rádios antigos na época eles usavam as letras TR, como esse aqui por exemplo da SEMP que eu mostrei no vídeo anterior, esse outro aqui também tem as letras TR na nomenclatura dos modelos, então eles começaram a usar os nomes TR. Interessante desse rádio aqui, além do valor histórico, ele é um aparelho que eu pesquisei e não encontrei na internet informações sobre ele, ele é um aparelho bem antigo, o meu vô escutava rádio nele há muito tempo atrás, quando a minha mãe era criança, esse rádio que ele pertenceu ao meu vô, ele usou por muito tempo e ele, por incrível que pareça, ainda funciona, estamos no ano aqui 2021 e o rádio ainda funciona. Ele era um rádio de carregar no braço como se fosse uma mochila, você botava ele no ombro e carregava ele como se fosse uma mochila e meu vô ele trabalhava na roça antigamente, a gente gostava de plantar, ele tinha uma propriedade aqui onde a gente mora que ele plantava bastante, então ele levava o rádio junto com ele, era por esse rádio que ele recebia as notícias da época, em AM claro, era a frequência da época que tinha na região aqui, muito antes de chegar a televisão, até mesmo a energia elétrica, que não tinha energia elétrica aqui na região onde a gente mora antigamente, na época do meu avô. Ele era muito simples, tinha aqui o botão da frequência, da sintonia no caso, tá até danificado também pelo tempo, aqui era a sintonia e aqui era o liga e desliga dele, volume, liga e desliga. Um rádio muito antigo, aqui ficava a alça, que você usava no ombro, que assim mais ou menos ela vinha, você carregava ali no ombro, essa aqui é a lateral dele, é uma espécie de um couro, um couro com madeira, a traseira dele, parte de baixo, tinha essa espécie de proteção aqui onde colocava na mesa, né? E aqui o acesso, a parte eletrônica dele, essa é a parte eletrônica dele, tem o adesivo original dele da época, com um aviso, com algumas instruções, a etiqueta da indústria brasileira. A única coisa que eu consegui identificar aqui é o alto-falante, que é da Selênio, modelo AS40, fabricado na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, o alto-falante. Normalmente nesses rádios aqui vem alguma data, alguma coisa, né? Talvez tenha na parte, no outro lado da placa eletrônica, né? Mas eu não, não vou me arriscar mexer, vou deixar ele originalzinho, como o meu avô deixou. Aqui, interessante também o tamanho que era o dispositivo da frequência, né? Vou tentar girar pra vocês verem. Olha o tamanho que era, o que fazia captar a frequência do AM, né? Na época, né? Então tá aí, registrando pra vocês esse rádio aqui, bem antigo. A outro detalhe, ele funcionava a pilhas originalmente, logo que chegou a energia elétrica, o meu avô mandou adaptar uma saída para ligar na luz, no caso aqui uma saída P2, daí ele usava esse transformador aqui pra ligar na energia elétrica pra poder escutar o rádio dele, né? Então era isso pessoal, vou deixar registrado pra vocês aqui, um radinho bem antigo, chegou a 2001 funcionando, liguei na luz pra fazer uns testes aqui, funcionando perfeitamente, marca Axel, modelo TR61P. se alguém aí tiver maior conhecimento, quiser compartilhar com nós os comentários aí sobre esse rádio aí, infelizmente não sei dar muitas informações sobre ele, mas posso garantir tranquilamente que ele é da década de 70 e não duvido nada que seja do início, do final da década de 60, pois ele é um rádio bem antigo mesmo, bem antigo mesmo, retrato de uma época difícil, que era muito caro você ter um rádio em casa, televisão então, era sonho de consumo, era aquelas TV preta e branca a válvula, aqui na região aqui que meu avô se criou, não tinha energia elétrica na época, então tá aí pessoal, registrado então o rádio TR61P da marca Axel, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos e fui! Tchau, tchau!